Eu conheço uma mina que quando vê um pau, já quer sentar Vai devagar pro meu pau, não te machucar Vai devagar pro meu pau, não te machucar O Felipinho lançou mais uma pras bunda ela chacoalhar O Felipinho lançou mais uma pras bunda ela chacoalhar Eu conheço uma mina que quando vê um pau, já quer sentar Eu conheço uma mina que quanto eu passo só Já quer sem pá Vai devagar pro meu pau não te machucar Novinha vai devagar pro meu pau não te machucar Vai divvádivá digvagedevagar pro meu pau Meu pau não te machucar Meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, meu pau Pras bunda ela chacoalha Pras bunda ela chacoalha Pras bunda ela chacoalha Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado